No lançamento da terceira edição da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, profissionais de educação ouviram atentos às dicas dos organizadores. A coleção da Olimpíada está na sua escola. Procure por ela. Explore a coleção. Tire o melhor proveito desses materiais. Realize as oficinas propostas. Ao fazer isso, você estará junto com seus alunos Escrevendo o Futuro. Além de premiar estudantes, professores e escolas, o concurso aposta na metodologia das sequências didáticas e num amplo processo de capacitação profissional. Em 2011 eu tive a oportunidade de participar já da formação. Parece que a gente nunca termina de aprender. E com essa minha participação na última Olimpíada e nos seminários do ano passado, já me ajudou bastante. Desde o ano passado, na etapa de formação, cursos e materiais estão disponíveis também pela internet. Nessa edição, o ponto de vista digital, que é um material para trabalhar professor e aluno com artigo de opinião. E aí com os recursos digitais, usando textos, vídeos, jogos. É um conjunto de materiais para trabalhar sobre esse gênero textual. A Olimpíada, ela prepara o aluno, ela capacita a gente e deixa todo professor confiante. Então, eu estou na minha expectativa para 2012.